Eu não é disso que estou a falar. Tu e as mulheres, conta-me lá em que situação é que estamos agora. Eu estive um ano e poucos de celibato voluntário, sem estar numa relação, porque tive uma pequena desilusão, uma pequena grande desilusão, há um ano. Amorosa? Sim, sim, sim. Eu acreditava que era aquilo. Eu acredito sempre também, a verdade seja dita. É sempre desta vez a que é. Então você acredita sempre constantemente a ter desilusões, é isso? Bom, é que eu acredito que toda a vida tenha andado... Eu não queria dizer à procura, talvez à espera de encontrar a minha alma gémea. E tentei, 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 até não poder mais. E quando finalmente faço uma pausa, de repente, pumba! Estás apaixonado? Ela! E foi agora, depois de sair da casa. Estás a brincar comigo? O que foi esta semana? Foi anteontem. Olha, isto é uma caixa. Não é um caixa, é uma caixa. Como assim? Como é que aconteceu? Sem entrares em... Aquelas pessoas com as quais trocamos impressões... Mas já conhecias a pessoa? Não. Trocamos impressões e, de repente, parece que sou eu que estou a falar do outro lado. Tudo o que a outra pessoa diz, eu automáticamente identifico. Mas o quê? Mas encontraram-se? Conheceram-se? Dá-me-se algumas dicas. Foi alguém que conhecia online. Foi online? Online. Até agora só temos trocado texto. Nem fotografias, nem nada. É um bom texto. É inacreditável. Mas tu sentes que estás apaixonado? Eu acho que nunca estive assim na minha vida, para dizer a verdade, Manuel Luís. E essa pessoa sabe, eu acho que a pessoa está a sentir exatamente a mesma coisa. E está a sentir, neste momento, o que eu estou a sentir ao falar disto. Temos uma ligação, uma coisa completamente fora deste mundo. E o que é que esperas desta emoção? Eu espero que seja a última vez que eu tenho que me preocupar em estar numa relação com alguém. Acho que tem que ser a valer. Qual é o segredo de uma relação? É encontrar alma xémia, basicamente. Não há nenhum segredo. Mas dá muito trabalho. Bom, há milhões de pessoas que possivelmente nunca encontram. Há quem se fique pelo... Pronto, se formos a escalas, de zero a dez. Há quem se fique pelo cinco, pelo seis, pelo oito. Felizes da vida. O que tu foste dizer. É verdade. Nuno Homem de Sá está apaixonado e aconteceu tudo há dois dias. Online. É verdade. Uma coisa incrível. É sério, eu estou-me a pôr a jeito para ser gozado a torta e a direita. Não, não. Mas há muitos amores que começam online. Não me assusta nada. Eu duvido ao longo de muito tempo. Sim, é uma coisa moderna. Eu duvidava imenso. Eu duvidava imenso. Mas agora, tenho tido aqui, na prática, muitas conversas com casais que começavam assim e vingam. E se calhar, se ela não se importar, podemos ser convidados para este programa. Com certeza. Mas é ali no sofá. Sim, senhor. Uma conversa a três.